Olá, pré-dois! Tia Jaco está aqui para explicar para vocês algumas atividades do livrinho de experiência, página 61. Olha só, pré-dois, nessa página aqui tem duas imagens. Observa bem essas imagens aqui. O que deve estar acontecendo nessas imagens? Que tipo de festa é essa? O que tem nessas imagens que te lembra algo? Tia Jaco, nessas duas imagens ela tem várias bandeirinhas e a festa que tem bandeirinhas bem coloridas é a festa junina. Muito bem! As festas juninas são realizadas em junho, no mês de junho. Algumas pessoas realizam também no mês de julho e são comemoradas em todo o Brasil. Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? O que não pode faltar numa festa junina, pré-dois? Você vai desenhar aqui, ó, o que não pode faltar numa festa junina. Para mim são as comidas, né? Então eu vou desenhar aqui, ó, uma mesa recheada de comida e aqui do lado uma fogueira, porque também, ó, não pode faltar a fogueira, né? E as bandeirinhas também não. Aí você pode desenhar as bandeirinhas, pode desenhar as comidas que você gosta, que não pode faltar na festa junina, a fogueira, tá? Agora a gente vai lá pra página 62, ó, que tem um monte de comida gostosa aqui pré-dois. Que comida são essas pré-dois? Você vai visitar aqui o quadro de nomes e vai, ó, escrever aqui quais são eles, tá bom? Ó, o primeiro aqui tá escrito PIPOCA. Aí com a ajuda do papai e da mamãe, você vai escrever, vai localizar onde tá a pipoca e vai escrever PIPOCA. Ó, a pipoca está aqui. Aí a gente vai escrever, ó, PI, P com I, PÓ, P com O, C com A, PIPOCA. Agora a gente vai descobrir onde tá a PAÇOCA. Hum, onde tá a PAÇOCA do lado da pipoca e vai escrever PÁ-SO-CÁ. Agora a gente vai ver o PÉ-DE-MOLEC. Onde está o PÉ-DE-MOLEC? Olha aqui, hum, tia Jaque adora PÉ-DE-MOLEC. Vamos lá. PÉ-DE-MOLÉ-QUÊ. Hum, CANJICA. Hum, que delícia. Onde está a CANJICA? Aqui. Vai escrever. CAN-JI-CA. Agora vai ser a COCA-DA. Ó, do lado da CANJICA. CO-CA-DA. Hum, PAMONHA. Olha aqui a PAMONHA, ó. Do lado da CANJICA. PAMONHA. PA-MO-NHA. PAMONHA. Agora é o CURAL. O CURAL, vamos lá. Está aqui. CU-RA-L. Agora é o BOLO DE MILHO. Aqui o BOLO DE MILHO. BOLO DE MILHO. E por último, a TAPIOCA. Ó, TAPIOCA. Depois de escrever o nome de todos esses alimentos que a gente encontra na festa junina, você vai lá para a página 63. Aqui na página 63, tem uma imagem aqui de uma pessoa dançando, né? Será que esse ritmo é lento? Ou esse ritmo é acelerado? Hein, pra dois? Essa dança aqui é uma dança que acontece nas festas juninas. E que se chama quadrilha. A quadrilha é uma dança típica da festa junina. Então, você vai colocar o somzinho que a Tia Jaque colocou lá no roteiro e vai, ó, dançar com o papai e com a mamãe uma música de festa junina. Pode colocar uma música que você gosta também, ou que o papai gosta. E, ó, junta com o papai ou com a mamãe e dança uma música muito legal de festa junina junto com o papai e com a mamãe. E divirtam-se, tá bom, pra dois? Depois de fazer essa dança muito legal, você vai lá para a página 64 e, ó, vai colocar aqui outras festas que são comemoradas na sua cidade, tá? Aqui a Tia Jaque vai colocar, ó, festa de aniversário, que a gente comemora, né? O que mais que a gente faz festa? Hum, dia das crianças. E também mais o quê que a gente comemora? De festa, assim, agitada. Alguém sabe? Carnaval! Aí você vai montar a sua lista e vai colocar aqui as festas que você comemora na sua cidade, tá bom, pra dois? E assim a gente finaliza o nosso livrinho de experiência, tá? Um beijo e até a próxima!